E aí galera, canal Mostra Carro! Estamos aqui hoje no pátio da Abrazal, Ford, Itaguatinga Mais uma vez aqui, viu galera? Mostra carro aqui, fiel aqui a Abrazal Eu estou aqui com os dois fenômenos aqui Um fenômeno maior, que é a Range Storm E a Range XLT, que é a versão intermediária Estou aqui também com dois fenômenos aqui Meu amigo Angelo, português aqui Esse homem aqui é o responsável pela manutenção dos carros do pátio Que é o gerente do pátio, viu? Aqui no pátio, quem manda aqui é ele Mas Angelo, qual é o teu cargo mesmo? Fala aí Angelo pra gente Eu sou conferente, entregador, preparador Faço tudo um pouco aqui, digamos assim É isso aí Na área de preparação de carro zero, entrega É isso aí A gente controla tudo aqui Angelo que entrega o carro, né Angelo? Angelo que faz, quem confere, quem entrega Isso, isso aí Desde o recebimento, desde o descer da carreta Receber, conferir Até preparar e entregar no cliente final É isso aí Dar entrada em nota também Angelo? Isso, tudo também É isso aí Angelo que... Cadastro no sistema Verificar o que é que tem, o que é que não tem Ele é que é o responsável aqui pelo zelo aqui Pelos carros do pátio aqui Esse homem trabalha demais, meu amigo Eu chego aqui e ele tá correndo pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Não para não Agradecer ele aqui por ter essa boa vontade De participar do nosso vídeo aqui E eu tô aqui com o meu vendedor extra aqui, meu amigo Olha o estilo do homem aí É que tem range até na bochecha Tá no sangue, hein Eita É o nosso amigo Moisés, meu amigo Gente boa demais Vendedor exclusivo aqui, viu É meu amigão aqui Amigo que conta range É isso aí É isso aí Paraibano, né Pra você ver É raça forte, igual a range É, é pau pra toda obra, meu amigo E aí Vamos começar aqui com o Ângelo Porque o Ângelo Ângelo vai falar aqui do que os carros tem E o nosso amigo Moisés Ele vai falar do valor Condições As condições pra você comprar Essas duas aí Ângelo Pode ficar à vontade aí Vamos lá Então, galera Ó A gente tava conversando E existe por vezes muita dúvida Entre a XLT e a Storm Ó Nível de motor, elas são iguais O mesmo motor, 3.2 O que é que vai diferenciar uma da outra? Vai diferenciar acabamento Tá Vai diferenciar detalhes Porque assim A Ranger Storm Ela vai ter um conceito mais extreme, né Mais off-road E a Ranger XLT Ela vai ter um conceito mais elegante Digamos assim Pode usar no off-road? Pode É uma caminhonete, 4x4 Mas assim, ela vai ter um Também um lado elegante O lado de passeio Ó As grandes diferenças, assim São até visuais, né No caso da Storm A gente tem esses detalhes aqui No paralama Vai ter a roda com acabamento preto Vai ter esse pneu específico, tá É um Scorpion Específico Pra Ranger Storm Tá Vai ter Parol com máscara negra Vai ter essa grade específica Com inscrição Storm Vai ter esses detalhes aí Desses adesivos aqui no capu Pra dar aquele ar mais robusto Mais agressivo Isso aí Tanto aqui também, né Isso, também nas laterais Capa do retrovisor E as maçanetas das portas Tudo nesse acabamento assim De plástico Que dá um ar mais descontraído Mais off-road O próprio acabamento aqui no estribo Ele vem preto, tá E ela vem com esse Santo Antônio específico Né Outros dias a gente até estava conversando Que tem pessoa que gosta E tem pessoa que não gosta, né Mas assim, esse Santo Antônio Pra quem gosta Acaba por ter até um preenchimento maior Né Tendo em conta que os outros Santo Antônio Normalmente são mais São mais curtos Esse aqui pra quem precisa de amarrar Pra quem precisa de Andar no batente Ele acaba por ter até um Preenchimento maior Do espaço da caçamba Pra você poder utilizar À vontade Internamente Aqui também, né Angelo A lanterna Isso Isso Igual os foróis frontais, né Isso Angelo, eu estou vendo tanta range Que eu estou sabendo mais que vocês Vamos falar desse destaque aqui também, né Isso aqui é muito funcional, cara Essa tampa aqui Essa barrinha aqui Que faz o contrapeso Essa mola aqui Essa molinha Que faz o contrapeso pra aquela Finkler Isso aí Angelo, as primeiras versões As que eram equipadas com snorkel E qual era o outro? Era a... Era a capota A capota marítima, né A capota marítima específica Isso aí Vamos lá pra dentro? É, mas isso aí Foi só as primeiras 50 unidades Que foram compradas direto na fábrica Que vinha já com esses dois acessórios E existem esses dois acessórios Pra colocar depois? Existe Mas todas as que querem agora Já vem sem os acessórios Aí a gente faz a instalação deles É isso aí Se necessário Vamos lá pro interior da... Pode passar por lá, hein? Então, começando aqui Aqui, ó O próprio banco Ele já vem em tecido Mesmo acabamento da XLS Tá? Aí é possível fazer impermeabilização Por exemplo Pra quem Pra quem utilizar muito Na terra E tudo mais No batente É possível fazer impermeabilização dele O resto Ó É muito semelhante à XLT A única A única diferença O painel é semelhante A única diferença Vai ser Aqui na tela principal Que essa tela principal Não vai ter O navegador Embutido No SYNC 3 Não vai ter GPS nativo, né? Exatamente Tudo o resto Tá aqui Igual Android Auto É por K Play Tudo Conectividade Bluetooth Vai ter a questão do climatizador Aqui na tela Tá? A gente também tem aqui No painel Mas tem na tela Isso é geral De todas as ranjas É isso aí Tá? Vai ter alguns acabamentos No painel, né? Isso Angelo Que a XLT vai Vai ter a mais A gente agora vai ver Que basicamente Alguns acabamentos assim A volta das seidas de ar Um acabamento aqui no painel Que diferencia Vai diferenciar aquela questão Da elegância Estética, né? Estética, né? No volante também, né? Vai ter uns detalhes Imitando o aço escovado Exatamente Nas saídas de ar Mas é como você falou Esse carro Ele tem um visual Mais robusto, né? É um Mais pra off-road, né? Uma coisa mais Até pelo pneu Que a própria Ford Colocou no carro É mesmo um conceito Off-road, né? É mesmo um conceito Pra quem gosta De se divertir Hoje a tendência Hoje tem muita tendência Black, né? É, exatamente O pessoal gosta muito de black Tá tendo uma certa Escolha pelo black E assim Tem a galera que gosta do black E a galera que gosta do cromado Mas muita gente Hoje a tendência Hoje é o black Então a Ford Pegou essa pegada aí, né? E aqui a gente tem a XLT Como a gente falou No começo do vídeo Ela vai ter esses detalhes Cromado, né? Vai dar um ar mais de elegância O farol com máscara prata A roda Vem cromada Igual da Limited Tá? Só que na Limited Vem com detalhe grafite Só pra diferenciar Ali o detalhe cromado No estrico Os detalhes cromados Aqui na maçaneta das portas Na capa do retrovisor Pra dar um ar mais de elegância Mas assim Se a gente olhar Pra um carro e pra outro Eles são Bem semelhantes até E as funcionalidades No interior Funcionalidade de tração Reduzida Diferencial Trazer blocante Funcionam do mesmo jeito Mesmo motor Mesmo câmbio Tá? Basicamente vai ser detalhes De acabamento Essa daqui já tá com Protetor de caçamba Porque a gente já tava Preparando ela pra entrega Tá? Porque ela quando vem Ela vem igual Storm Vem sem No caso da XLT Vem até sem Santo Antônio Tá? É um acessório à parte, né? Isso Isso aí Que a gente já tava Já tava começando A preparar pra entregar Aqui as duas já estão vendidas Aqui na traseira Que a gente comparar as duas E a traseira O para-choque Vem com detalhe cromado Isso Que é aquele Que nem Storm Vem preto Consumidor mais tradicional, né? Isso Que gosta mais de carro Com detalhe cromado Lembrando que as duas vão ter câmeras de ré, né? Câmeras de ré Sensor Todas as picapes Ranger Sendo o XLE Da XLE Você tem a limite Elas vão ter Câmeras de ré Isso é importante Pra você manobrar um carro Desse tamanho Facilita muito Sensor de estacionamento Facilita demais Isso aí Vamos lá pro interior No interior No caso a XLE Como a gente falou Do conceito mais elegante Ela já vem com banco de couro Tá? Vem com banco de couro original Igual o da Limit Couro, couro, né Angelo? Couro, couro Vem com o volante revestido Em couro também Olha aí galera Tem uma diferença O detalhe aí Imitando um aço escovado No volante aí Meu Que prata aí Meio Tem esse acabamentozinho Isso E aqui esse acabamento Esse acabamento no volante Que aqui Vem, como você falou Esse aço escovado Vem esse acabamento aqui A volta das saídas de ar Esse acabamento aqui Do painel Ela já tem uma diferença Em estética galera No interior, né? E aqui na tela Conforme a gente falou há pouco Vai ter as mesmas funções Só que ela vai ter mais Um navegador já embutido No próprio sistema Isso Navegador bom Pra além de Como a gente falou Na outra tela Pra além de ter acesso O Apple CarPlay Android Auto E o Android Auto Que permite o Waze E o Google Maps Isso O cluster vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo Dá A questão vai ser os bancos de couro O acabamento Algumas coisas que a outra vai oferecer É mais Como o Santo Antônio Isso Os adesivos Aí cabe o gosto Pessoal de cada um, né? Motorização é igual É a mesma Seletor Seletor de tração Aqui as funções Do bloqueio diferencial Traseiro Isso aí Angelo, dá só uma ligada aí Pra gente dar uma acelerada Nela Pra galera sentir o motor Da 3.2 Abre lá a tampa Olha lá pra gente De lá pra Olha aí galera Pra quem queria Escutar o ronco aí Do motorzão 3.2 Aí da Ford Aí ó Os 200 cavalos Vou deixar aqui A configuração Do motor Pra vocês Aê Show, show, show XLT galera Dá uma rochada ali na XLT também Angelo Agora galera É a parte que todo mundo quer A parte dos valores É a parte aqui Das condições de pagamento Vou chamar meu amigo Moisés É nóis de novo Isso aí Olha aí galera Pra você que tá pensando Em comprar um arranjo Eu podia muito bem aqui Agora falar a questão De valores Mas Essa questão A gente vai colocar Uma novidade aí Na descrição do vídeo Tiago vai colocar Na descrição do vídeo Porque tá vindo Coisa boa Pra arranjo E principalmente Pra limites também Entendeu? Então assim Tá vindo aí Uma política de venda aí É Nós estamos aguardando A fábrica de disponibilizar aí Uma política boa E você vai É E acessa aí Nessa política Aí na descrição do vídeo É Vai tá disponibilizado aí Meu telefone Entendeu? E aí eu tô Aguardando aí Chegar isso aí Pra gente passar pra vocês aí Primeira mão Porque primeira mão Você só vê no canal Mostra cá É isso aí Entendeu? Eu quero Eu quero falar aqui Uma Quero tirar aqui Uma dúvida Que a maioria dos clientes Tem A respeito Do snokio Entendeu? Porque eu já vi Vários vídeos Que o snokio aumenta A capacidade de imersão Ela vai ter uma capacidade maior Pra entrar na água Não O snokio Tem um acessório Um acessório que vai ajudar também Na refrigeração do carro Sim A capacidade de imersão desse carro É 80 milímetros 800 milímetros 80 centímetros Entendeu? Tanto pra XLS Pra XLT Falim E também Pra XSOR A XSOR A capacidade de imersão dela Não é diferente das outras Apesar dela Tem umas versões Que já vem com o snokio E você também tem como colocar Colocar o snokio O snokio Como o Angelo falou Nosso entregador século Que falou Que é um carro Com uma pegada mais Off-road Sim Então o que que acontece Esse é um carro Que já tá preparado Pra você fazer uma trilha Entendeu? Então assim O snokio Ele vai te ajudar Na captação Mais Fria do ar Entendeu? E no caso Do rali De uma trilha Você vai pegar o ar mais puro Com menos poeira Entendeu? Com menos terra Então Essa é A finalidade do snokio Estética A capacidade de pegar o ar Mais refrigerado Num caso De uma situação extrema No caso de trilha Um rali Uma coisa E um ar Menos poluído De terra Então assim Essa é a capacidade Essa é a finalidade Do snokio Então assim As vezes tem cliente Que fala Não eu quero Porque eu quero um storm Por causa do snokio Porque eu coloco Lancha dentro de uma água Ou puxo um jet ski Não A capacidade Do seu carro Com o snokio Vai ser a mesma coisa De imersão Sem snokio Outra coisa também As vezes você passou Num lugar Que foi acima Dos 80 milímetros Dos 800 milímetros Dos 80 centímetros De água No caso No caso o carro Bateu num buraco Aí sim O snokio Vai ajudar um pouco Entendeu Porque o carro Bateu num buraco Ele vai submergir Um pouco a mais Então assim Lembrando O snokio Não aumenta A capacidade real De imersão do carro Certo Então assim Como o Ângelo falou Você viu aí A diferença Da storm Para a XLT É visível Porque nós colocamos A storm A XLT Não a storm Nem a XLT Nem a Limit Por causa da semelhança Entendeu É um carro 3.2 A XLT também 3.2 Como o Ângelo falou A XLT É um carro Que tem Um conceito Mais refinado Menos agressivo Por ali É um carro Que você vai ter Um caminhão Se você for Ter roça Se você tiver roça Fazenda Você vai ter um caminhão Por que Moisés Um caminhão? Porque é um carro 200 cavalos A mesma coisa Da storm Então assim É um carro Que tem a mesma tecnologia Bloqueio Eletrote diferencial Tração Estabilidade 4x4 E você É um cliente Que usa o seu carro Na fazenda Que usa o seu carro Na cidade Aí sim É um modelo Mais indicado Para você Que é um carro Que tem Um acabamento Mais requintado Mais fino E aqui É aquele cara Que fala Não, eu não estou nem aí Eu quero colocar o carro Quero usufruir Da raça forte Então está aqui Isso aí Entendeu? Aí está Por isso que ela tem Essa pegada Mais off-road Entendeu? Usa plico lateral Para evitar Numa filha Bater pedra Nas laterais Entendeu? O Santo Antônio Como o Ângelo Falou Você que Coloca barco Quer amarrar uma coisa Com mais eficiência Tem ali O Santo Antônio Lembrando que Tanto a XLE Quanto a XLE Tem os grampos Internos também Que você pode amarrar também Sua bagagem também Da mesma forma Com a mesma eficiência Mas Moisés Eu vou te falar uma coisa É bonita Bonita O carro é bem agressivo É bonita Olha essa roda Lembrando que Configuração Aqui Uma configuração técnica A XLE Ela é uma XLS Entendeu? Uma XLS Com Com um motor 3.2 Entendeu? Com essa diferença estética Que é visível Entendeu? O acabamento interno dela Como o Angelo Já mostrou Em tecido Já que a mídia dela Não tem Que o Angelo Deve ter falado também É o GPS Que não vem Nela Que vem na XLS E na Lens O GPS nativo Né? E depois você tem a opção De fazer o espelhamento Também Tranquilo Hoje em dia Todo mundo usa o Waze Né? Isso mesmo Então você baixou O Android Alpha Você vai ter o O Waze Você vai ter o Google Maps Aí da sua Da sua preferência É isso aí E aí no visual Detalhe cromático Então se você olhar aqui Para a XLS De frente você está vendo Uma Lens Com exceção Dos racks de teto Que já vem Na Lens Entendeu? Então assim A Lens vem Rack de teto Protetor de caçamba E Santo Antônio E Santo Antônio Estético E aquele Santo Antônio E fibra Entendeu? É isso aí Então galera E o DRL Isso mesmo Isso mesmo O DRL Entendeu? E Xenon Entendeu? Mas se você olhar assim A estética aqui É Bem semelhante Bem semelhante Então assim Esse vídeo aí Foi para a gente tirar Algumas dúvidas Entendeu? E você que está pensando Comprar um arranjo Para te mostrar As diferenças Entendeu? Que no vídeo É a melhor forma De a gente mostrar As diferenças Entre A estorno A XLT E aí A gente vai Daqui uns dias A gente vai trazer Mais outro vídeo aí Da XLS Entendeu? E outra coisa Você pode colocar Nos comentários Qual é o carro Que você quer Que a gente faça O comparativo Que a gente quer Que a gente faça vídeo Fazer os pedidos Isso Entendeu? E lembrando Tudo de primeira mão Você vai ver aí No canal Mostra Carro Entendeu? Aí sim Meu nome é Moisés E vai ter meu número Na descrição Entendeu? E se você comprou Outra coisa interessante Se você comprou Um arranjo Pode ser até Em outra concessionária Entendeu? E você Às vezes está com dúvida Alguma tecnologia Pode colocar aí Nos comentários E aí a gente tem um entregador técnico Aqui importado Importado também Importado Entregador técnico Europeu Europeu Entendeu? É o Ângelo Fosseco Para te explicar aí melhor Porque assim É um carro Independente da versão Da XLS A T-A-Line É um carro Que é muito rico Em tecnologia Então assim Você investir o seu capital Aqui Você tem que usufruir Da sua trânsula Que não é barato Entendeu? Sei Tem muita tecnologia O carro Então qualquer dúvida aí Você pode estar entrando Em contato aí Com a gente Que a gente está aqui Com todo o tempo Disponível Para te explicar E detalhe Você tem que sua range A gente vai fazer Depois a gente vai fazer Um vídeo aqui Da nossa oficina A gente tem Um setor Exclusivo Para você Que é cliente range Entendeu? Para você Que é picapeiro Então Aí Um abraço Entendeu? Para você que está vendo aí Esse vídeo Para você que é picapeiro Para você que pensa Que está trocando Para você que pensa Está adquirindo aí A sua nova range E detalhe Preço Você vai ver aí Na descrição do vídeo Então assiste o vídeo Até o final Compartilhe Dê seu like Ativa aí as notificações Para você receber Tudo de novo Aí no canal Nossa Carro Beleza? Pois é isso Falou galera Estou contigo no ar Um abraço Valeu É isso aí galera Ficamos aqui Com esse vídeo Acho que esclareceu tudo aqui Quem está na dúvida De comprar uma XLT Ou uma Storm Os meninos aqui Altamente competentes Aqui para falar do assunto E eu vou ficando por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Se você caiu de paraquedas Se você é rangezeiro E veio parar aqui No Mostra Carro Beleza?